Você já se deparou com a palavra babódico em um texto ou conversa em inglês e ficou curioso sobre seu significado? Hoje, vamos explorar essa palavra intrigante que muitas vezes é usada em contextos formais e literários. Se você quer entender o que babódico realmente significa e como usá-la corretamente, continue assistindo. A palavra babódico é um substantivo que significa residência com ou moradia. É uma maneira mais formal e, muitas vezes, poética de se referir ao lugar onde alguém vive. Por exemplo, você pode ouvir alguém dizer, Welcome to my humble abódico, que seria algo como o Bem-vindo a minha humilde morada. Abódico é frequentemente encontrada em textos literários, mas também pode ser usada em conversas do dia-tia para adicionar um toque de ledência. Imagine usar babódico em vez de um house you call or home na próxima vez que quiser impressionar alguém. Você sabia que babódico também pode ser usado em expressões como Bright of Abódico, que se refere ao direito de alguém de viver em um país específico? Se você já ouviu essa expressão, agora sabe exatamente o que ela significa. Então, da próxima vez que você quiser elevar o nível do seu vocabulário, lembre-se da palavra babódico. É uma maneira sofisticada e interessante de se referir ao seu lar ou à casa de alguém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo sobre como você usaria babódico em uma frase.